A pior coisa de ter me mudado pra São Paulo foi que eu tive que deixar minha mãe pra trás, sabe? Porque minha mãe fazia tudo pra mim. Minha mãe lavava, minha mãe cozinhava, minha mãe comprava roupa pra mim. Eu não sei comprar roupa, como vocês podem estar vendo, né? Eu não sei comprar. Teve um dia que eu inventei de comprar uma calça. Falei, hoje eu vou comprar uma calça. Essa é a minha meta do dia. Vocês podem ver que as minhas metas não são muito grandes pra eu não me decepcionar tanto. E aí eu fui lá e comprei uma calça. Calça. Tamanho 38. Skinny. Eu pensei, caralho, comprei uma calça. Tão fácil, cheguei em casa e falei, mãe, olha só essa calça que eu comprei. Ela falou, Luca, tu não usa 38. E eu falei, relaxa, mãe. Tô pensando no futuro. Ela falou, e quem disse que tu vai ter um filho pra usar essa calça? Outro dia ela me deu uma camiseta que tava escrito 4h20. Só maconheira. Pra quem não sabe, 4h20 é hora da maconha. E eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, é 4h20 é hora da maconha e eu não fumo maconha. E ela falou, Luca, comer lasanha às 2h da madrugada pra minha larica. Às vezes eu acho que é minha mãe que fumo maconha, tá ligado? Porque ela não repara nada em mim, assim. Quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu morava numa cidade que era muito fria, assim. E eu gostava muito de usar uma calça de moletom que eu tinha, tá ligado? E teve uma época que eu usei essa calça, tipo, uns 7 dias, assim. Aí no sétimo dia, depois de conviver esses 7 dias com a minha mãe, ela entrou em casa, olhou pra mim e falou, caralho, Luca. Faz uns 2 dias que tu não tira essa calça, né? E esse é o tanto que a mãe repara em mim. Minha mãe é aquela pessoa que se por algum acaso, não sei porquê, mas se por algum acaso eu chegar em casa sem um braço, depois de um mês, depois de conviver 30 dias com a minha mãe, ela vai entrar em casa carregando umas compras e vai falar, Luca, me ajuda aqui a carregar essas... Caralho, Luca. Finalmente trocou a calça, hein?